Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Já chega deixando aquele like e eu quero iniciar esse conteúdo falando sobre o fim de uma grande zica. Sabe aquela camisa 10 do Palmeiras? Que desde que saiu Valdívia, o último que fez sucesso com ela, anterior a ele, o grande maestro Alex, olha essa foto eles juntos. Que momento, né? Alex disse isso daqui sobre o mago Valdívia naquela ocasião. O Alex voltou ao Brasil para encerrar a carreira no Curitiba. Um parênteses, rapidinho. Muita gente critica o Alex por ele não ter escolhido o Palmeiras. Gente, eu enalteço. Claro que eu queria que o Alex tivesse encerrado a carreira aqui. Mas, pô, para ele seria muito melhor encerrar no Palmeiras ou no Cruzeiro, que estava em alta, mais em alta que o Palmeiras, inclusive naquela época, do que no Curitiba. Ele foi sujeito homem em encerrar no clube de bem menor expressão que o criou. Ele quis dar esse presente aos torcedores do Curitiba. Seria muito mais fácil para ele encerrar no Palmeiras. Holofotes em cima, um clube gigante. Mas ele foi muito grato a quem lhe deu as oportunidades. Fechando esses parênteses, Alex sempre ídolo hoje no São Paulo, treinando sub-20. Mas muito respeitoso com a nossa história. E ele e depois Valdívia encerraram a lenda da camisa 10, que tem o nosso maior ídolo, Ademir Daguia, vestindo e honrando. Desde então, rapaziada, a gente sofreu muito com essa camisa. E aí agora, fim da zica. O Rony Rústico começou a vestir ela essa temporada, devolveu a sete para o nosso craque Dudu. E ele ultrapassou a marca de 20 gols na temporada. E certamente vai passar esse número. E é a primeira vez desde que chegou ao Palmeiras. E desde que saiu do Valdívia a camisa 10, que o Palmeiras tem essa fim da zica desse uniforme. Inclusive, o Rony é o primeiro jogador a conseguir tal feito desde que Gabriel Jesus... É, tudo bem, ele não tá mais no City, né? Eu preciso atualizar minha camisa. Mas desde que Gabriel Jesus fez em 2016. Gabriel Jesus teve 46 jogos, 21 gols e 5 assistências. Rony com 54 jogos tem 21 gols e 4 assistências. Se o Rony fizer mais uma ou duas assistências e mais um gol, ele já ultrapassa Gabriel Jesus. E é o fim da zica de uma camisa 10, né rapaziada? Bom, quero falar que hoje nós temos um grande jogo para assistir totalmente grátis através desse link que eu vou deixar aqui na descrição. O aplicativo OneFootball, além de te deixar atento e dar todas as novidades exclusivas do nosso Palmeiras e do meio do futebol, ele te dá o direito de assistir totalmente grátis a Bundesliga. E hoje tem Borussia Dortmund e Bayern de Munique às 13h30 ao vivo e de graça lá para o OneFootball. Rapaziada, Danilo e Abel serão julgados por expulsão e podem pegar pena. E eu tô achando que vai ser só um jogo já cumprido pelo cartão vermelho, pela suspensão direta, e eles poderão atuar normalmente. Vamos aguardar. Saiu aqui, ó, do STJD lá que vão ser julgados e torcer para que não seja nada mais, né? Porém, por último aqui eu trago uma informação que, ora, era só o que faltava. Uma notícia que preocupa. Pois o técnico do Sporting, do Sporting de Portugal, que tá fazendo um baita de um trabalho lá na Europa, foi cotado para assumir a seleção de Portugal. E com isso, o Abel Ferreira passa a ser o primeiro nome na lista do time lusitano. Olha, rapaziada, fora isso, o Abel também tá na lista de possíveis contratações da seleção portuguesa. Tem gente que fala até que a CBF procuraria a Abel para ser técnico da seleção brasileira. Pelo que me falaram, essa não procede e a chance é bem mínima. Agora, o Abel Ferreira ser cogitado a uma seleção de Portugal, ou até mesmo ao Sporting, clube no qual ele é ídolo por conta de ter sido jogador por muitos anos lá, balança. Eu confio muito no contrato do Abel Ferreira. Ele já falou que é um cara de terminar contratos, a gente espera que isso seja feito. Até porque se o Sporting vir com uma grana aqui e pagar a rescisão é mixaria. Recisão contratual de técnico de futebol é totalmente diferente do que de jogador. A saída de um técnico é muito mais fácil do que de um atleta, né? A gente espera que a Abel faça cumprir o seu contrato. E olha, eu vou falar pra vocês, eu não sou refém de jogador, de técnico. Mano, é Palmeiras, eu ia bater no peito, mas hoje eu não tô de Palmeiras. Mas é Palmeiras, é esse símbolo aqui que a gente carrega no peito. Jogadores passam, técnicos passam, Palmeiras fica. Nós, torcedores, ficamos. Mas eu falo pra você, eu não tô preparado pra perder o Abel Ferreira, não. Então, eu acho que se o Abel hoje sair, a gente vai ter um choque de realidade muito grande. Até porque não somente tático, o Abel, ele conseguiu fazer uma proeza de manter o psicológico desses atletas em dia. Rapaziada, é muito fácil a gente falar aqui. Teoria é uma coisa, prática é outra. Você manter foco de um atleta que ganhou tudo já pelo Palmeiras, ou que vem ganhando anos a anos, é muito difícil. O cara, no ano seguinte, fala, porra, eu já ganhei tudo. Você acha que os caras vão me criticar? Eu já vou pisar no freio aqui, vou ficar de boa. Não. Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, ganhou duas Libertadores, Recopa, Campeonato Paulista. Agora vai em busca do Brasileirão, se Deus quiser, o ano que vem da Supercopa. Vamos voltar a ganhar Libertadores pra pegar esse Mundial que o Abel ainda não tem e finalizar todos os títulos possíveis. Mas é muito difícil você chegar na mente do atleta, dia a dia no treinamento e falar assim, você tem que dar o seu melhor nesse próximo jogo. Mas professor, nós já ganhamos esse campeonato ano passado, mas nós temos que ganhar de novo. É muito difícil. E o Abel é um dos únicos treinadores do futebol sul-americano que consegue isso, né? Rapaziada, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer, se inscreva no canal e vamos torcer muito para que Sporting não venha pesado em cima do técnico Abel Ferreira. Bom final de semana a todos aí!